Olá, como vai? Meu nome é Luiz Gickman, sou colega psiquiatra aqui em São Paulo. Essa é a doutora Fabrícia Siglorelli e ali é o nosso professor Michel Haddad. Esse vai ser o nosso primeiro webmeeting online, ao vivo, cheio de improviso. É um prazer estar aqui com vocês, vocês perdoem qualquer eventual pauta ou falha que a gente acabar cometendo nesse período. A gente tem aqui três câmeras, essa focada em mim, a gente tem uma aberta e uma focada no professor Haddad. Esse é o roteiro, agora eu vou apresentar como é que vai funcionar o nosso webmeeting hoje. A gente tem aqui duas horas para conseguir cumprir a seguinte tabela. A gente vai apresentar o primeiro caso com a professora Fabrícia, o segundo caso também dela, o terceiro caso vai ser meu, o quarto caso do Michel e logo depois a gente vai abrir para uma integração com todo o público que está aí no YouTube e nos grupos de farmacogenética que a gente está acompanhando. Esse é um evento fechado para os nossos grupos. A gente quer trazer material de qualidade, a gente quer trazer ciência, tentando integrar esse conhecimento teórico que a gente tem em cima da farmacogenética, tentando levar para essas pessoas que estão aqui assistindo um pouquinho da teoria, um pouquinho das evidências, um pouquinho das SNPs, daquilo que a gente estuda para a nossa prática clínica. Ou seja, quais alterações podem inclusive trazer alguma relevância na hora da gente pensar em trocas medicamentosas. Lembrando o seguinte, nenhum exame farmacogenético consegue trazer algum diagnóstico para a gente, psiquiátrico. Eles vão sempre respeitar todas as guidelines e os tratamentos que já estão consolidados na literatura. Eles vão nos trazer algumas respostas daquilo que talvez tenha uma pior tolerabilidade ou uma menor chance de acerto. Ou seja, não é para trazer essas respostas definitivas, a gente não está aqui para trazer o exame farmacogenético como uma possibilidade de acerto absoluto, mas sim alguns conhecimentos para nos ajudar a guiar no conhecimento que a gente tem na prática. Então, eu vou passar aqui a palavra agora para a professora Fabrícia, que vai conduzir o caso 1. Boa noite a todos. Como o Luiz trouxe, realmente a proposta hoje é trazer um pouco todas as questões que a gente vem discutindo na teoria nos grupos e colocar, a partir dos casos clínicos, como essa teoria se aplica na prática. Eu vou começar então com o caso clínico. A ideia dos dois casos clínicos, vocês vão perceber, o meu principal foco vai ser trabalhar um pouquinho a CIPs, as enzimas relacionadas à metabolização, as enzimas de farmacogenética, de farmacocinética. Primeiro ponto que eu vou colocar um pouquinho de teoria é para a gente entender quando a gente pega um laudo de farmacogenética e a gente tem ali uma estrelinha, um numerozinho, o que isso representa. Então, lembrando um pouco da genética, a gente tem o par, alelos, e quando um desses alelos pode vir com uma alteração, mutado, que a gente usa sempre a expressão nos grupos, várias vezes a gente coloca o polimorfismo de 2D6, o polimorfismo de C19, então isso significa que esse alelo sofreu algum tipo de mutação. E a partir dessa mutação, a atividade enzimática vai estar alterada. Então, se a gente pensar na duplazinha de pares de alelo, quando os dois alelos funcionam normalmente, a atividade enzimática da enzima, da proteína produzida, não está alterada. Então, esse paciente que tem os dois alelos sem mutação, ele tem um perfil de um metabolizador extensivo. Quando um dos alelos apresenta uma mutação, essa mutação vai fazer com que essa enzima produzida apresente uma atividade enzimática menor. Com isso, então, esse metabolizador, o fenótipo desse metabolizador passa a ser um metabolizador intermediário. Quando os dois alelos sofrem uma mutação, então os dois alelos estão mutados, essa enzima não funciona, a atividade enzimática vai ser nula. Então, esse paciente tem um perfil de um metabolizador lento. E o extremo disso é quando um paciente tem dois alelos que não apresentam mutação, então esses dois alelos apresentam uma atividade enzimática normal, levam uma enzima com uma atividade enzimática normal, e eles podem sofrer um desses alelos, uma duplicação. A partir dessa duplicação, então, essa enzima passa a apresentar uma atividade enzimática aumentada. E esse paciente é o paciente que vai apresentar um fenótipo de metabolizador ultra rápido. Na ilustração, que vocês podem ver, então, como que isso se apresenta num laudo farmacogenético. Então, apresenta o gene, que é um número e uma estrelinha ali, um alelo, e o alelo 1. Por exemplo, no exame aqui que eu coloquei, o alelo 1, ele leva à produção de uma enzima de atividade normal. O alelo 33, ele também não tem nenhuma alteração, então, ele leva à produção de uma enzima com uma atividade enzimática normal. Então, o fenótipo desse paciente é um fenótipo de metabolizador normal. A partir disso, então, nós temos quatro fenótipos de paciente. E por que é importante entender essa questão teórica? Porque isso vai ser determinante na prescrição. Então, aí aqui essa teoria é o que a gente vai hoje, com os casos clínicos, colocar um pouco na prática. Então, o metabolizador ultra rápido é um metabolizador que tem um perfil que ele não vai responder às doses terapêuticas usuais. Ele é mais resistente. Por quê? Porque ele apresenta uma metabolização muito rápida das medicações, em virtude da atividade enzimática aumentada. O metabolizador extensivo é o que ele apresenta uma atividade enzimática normal e tem uma tendência a responder a doses convencionais. O metabolizador intermediário, ele já passa a ter uma atividade enzimática diminuída e, com isso, ele tem um perfil de metabolizador que vai se aproximando do metabolizador pobre, com uma tendência maior a fazer efeitos colaterais. E o metabolizador lento é o perfil de metabolizador que ele não vai conseguir metabolizar as medicações e, a partir disso, acumulando medicação, ele está mais vulnerável às reações adversas. E a escolha dos casos clínicos vem bem a partir de mostrar um pouquinho para vocês a importância e o impacto na prática clínica do perfil de metabolização. Vocês vão perceber, durante os dois casos clínicos, que a faixa etária de ambas as pacientes são bem parecidas, o diagnóstico é o mesmo, mas por diferentes perfis de metabolização, elas responderam diferentes ao tratamento medicamentoso. Então, o primeiro caso clínico é o caso clínico de uma paciente do sexo feminino de 25 anos, natural de Minas Gerais e, atualmente, ela reside em São Paulo. Ela é advogada, solteira e mora com duas amigas. A queixa principal dela é um quadro depressivo há um ano. A paciente chega, então, ao consultório com uma história de sintomas depressivos há um ano. Então, há um ano, ela começou a apresentar falta de energia, cansaço físico, dificuldade de iniciar o dia, tristeza, desânimo, isolamento social, dificuldade de concentração, diminuição da produtividade laborativa e sem alterações do sono e apetite. Relata que essa sintomatologia, há um ano atrás, no primeiro momento, ela atribuiu uma sobrecarga de trabalho no escritório e ao fato de ter se mudado para São Paulo e estar todo um processo de adaptação. Mas, como os sintomas, desde o começo, atrapalharam o seu desempenho funcional, no ambiente de trabalho, logo ela procurou um tratamento psiquiátrico. Ela nunca tinha feito uso de medicação previamente e, na primeira consulta, foi prescrito citalopram com a finalidade de um aumento gradual até chegar em 30 miligramas. Com essa primeira prescrição, a paciente apresentou como efeito colateral sonolência, que, no primeiro momento, ela atribuiu a fato de estar se adaptando ao remédio, até porque foi orientação do colega que, como ela nunca tinha usado o antidepressivo, ela poderia sentir um pouco o impacto e ela, então, deixou passando. Quando ela retornou para a reavaliação, ela mencionou que a sonolência ainda persistia e ela não tinha percebido nenhuma melhora com o citalopram. Então, essa medicação foi substituída para esse citalopram 10 miligramas, que ela refere ter tido uma boa adaptação, porém, persistiu sem apresentar melhora do quadro. O colega, na época, optou, então, por substituir para sertralina. Inicialmente, com 50 miligramas, sem melhora, e quando essa foi ajustada para 100 miligramas, a paciente apresentou efeitos colaterais importantes. Ela se recorda que apresentou muitos tremores e cefaleia. Na sequência, várias outras medicações foram tentadas. Então, ela usou duloxetina, venlafaxina, fluxetina, e o que ela menciona é que todas as medicações, na dose terapêutica mínima, ela apresentava efeitos colateróis, já com as doses terapêuticas iniciais. E quando essas medicações eram ajustadas para doses terapêuticas maiores, ela não tolerava. Então, o máximo que ela conseguia eram doses terapêuticas mínimas, mas ainda assim com dificuldade de adaptação e pouca melhora. Então, além de não ter uma adaptação com as medicações prescritas, ela não apresentava uma melhora da sintomatologia. E então, ela chega para a minha avaliação em uso de paroxetina 20 miligramas, apresentando efeitos colaterais importantes, e solicitando o exame fármaco genético que ela já tinha ouvido falar sobre o exame. De antecedente pessoal, ela tem um irmão de 22 anos, não apresentou nenhum atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, ela faz uso de anticoncepcional oral, prescrito pela ginecologista devido a alterações de humor importantes no período da TPM. Então, ela refere uma labilidade emocional e uma irritabilidade na TPM. Não é tabagista, não consome drogas, e atividade física irregular, mas que nesse último ano diminuiu bastante em virtude dos sintomas depressivos. De antecedente familiar, um pai sem problemas de saúde clínico, sem antecedente psiquiátrico. Ela tem, a mãe dela apresenta, um transtorno depressivo maior, que atualmente está estável, com uso de trazodona 300 miligramas. Nessa primeira consulta, eu fiz o diagnóstico, que ela já veio com o diagnóstico de um episódio depressivo de intensidade moderada, conversando com ela, e a ideia já era o exame farmacogenético, e até pela trajetória de falha, de dificuldade de adaptação com as medicações em dose terapêutica, eu achei que realmente seria interessante solicitar o exame. E aí eu perguntei para ela, até porque ela mencionou que se sentiu melhor com esse talopran, se ela toparia voltar com esse talopran e esperar o exame farmacogenético. Já expliquei para ela que não iria passar muito daquilo, que a adaptação provavelmente seria como foi anteriormente, e não esperando uma grande melhora. E aí ela retorna, então, no mês seguinte com o exame. E o exame mostrou para a gente um perfil de CIPs. A CIP 2D6 dela, ela apresentava, então, um perfil de metabolizadora pobre. A CIP 2C19, ela apresentou um perfil de metabolizadora intermediária. A CIP 2C9, metabolizadora intermediária. A CIP 1A2, metabolizadora normal. E como ela não era tabagista, ela também não tinha essa CIP 1A2 hiper expressa. A CIP 3A4, um perfil de metabolizadora normal. CIP 3A5, metabolizadora pobre. Mas a CIP 3A4 e a CIP 3A5, elas trabalham em conjuntos. Então, quando uma tem uma atividade enzimática preservada, o fato de ou a 3A4 ou a 3A5 trabalhar lentamente, do ponto de vista clínico, não tem um impacto. A CIP 2B6, um perfil de metabolizadora normal. E a BCB 1, uma resposta favorável. Com relação a CONTE, não apresentou nenhuma alteração, então, uma resposta favorável. Com relação ao FKBP5, também uma resposta favorável. Receptor serotoninérgico HTR1A, resposta dependente à medicação. HTR2A, resposta favorável. HTR2C, resposta reduzida a efeitos adversos. SLC 6A4, uma resposta favorável. Ela tem um fenótipo ali de resposta favorável, genótipo longo-longo, que é o melhor genótipo aí apresentado pelo paciente. E com relação à atividade do MTHFR, ela apresentou uma atividade enzimática baixa. Embora o foco principal aqui, porque depois o Luiz vai falar mais da questão do MTHFR, MTHFR, é a questão da CIP, é relevante aqui para essa paciente o perfil de atividade enzimática dela do MTHFR. Então, essa paciente, tanto para o A1298C, quanto para o C667T, ela era heterozigota. E isso leva, então, a uma redução de 50% da atividade enzimática. Esse perfil, esse painel farmacogenético foi bem interessante para a gente entender um pouquinho por que essa paciente apresentava tantos efeitos colaterais com as tentativas de antidepressivo propostas. Então, essas alterações de farmacogenética mostram para a gente por que essa paciente não tolerou vários antidepressivos propostos. Por quê? Ela apresentava um perfil de metabolizadora pobre de CIP2D6. Isso justifica a dificuldade dela e os efeitos colaterais com a prescrição de sertralina, floxetina, duloxetina e venlafaxina. E o perfil de metabolizadora intermediária de CIP2C19, o que justifica também uma dificuldade de adaptação com citalopran, que foi prescrito aí uma dose terapêutica já com a tentativa de subir de 30mg. E o citalopran 10mg, ela tolerou bem. E também, outra alteração relevante foi a alteração do MTHFR. Sendo essa paciente heterozigota para ambas as variantes, ela apresenta, então, uma redução de 50% da atividade enzimática. alteração do MTHFR, várias vezes nós discutimos no grupo, que está relacionado, então, à conversão do 5, 10, metil, eu tenho um trabalho, obrigada, para L-metilfolato, que é a formativa do folato, né? Isso é crucial para a formação do BH4, que ele é necessário para a produção de monoaminas. Então, isso já é um fator super importante para essa paciente, porque se a gente não tem um cofator para a produção de monoaminas, a gente tem uma dificuldade aí da produção dos nossos neurotransmissores. E essa paciente, então, por apresentar 50% da redução da atividade enzimática, além do ajuste do antidepressivo, a partir do perfil das enzimas da CIP, ela também precisa da suplementação com metilfolato 5mg, a fórmula é 5mg, e a B12, 250 micronutrientes, 3mg, 3mg ao dia, com aumento gradual, com a finalidade de atingir, então, 15mg de metilfolato ao dia e 750mg de vitamina B12. Essa paciente entrou, eu entrei com a suplementação, optei a manter o Estalopra e reajustei para 15mg, o que ela tolerou. Mas esse reajuste eu fiz com apresentação de gotas, então, eu fui para 11mg, 12mg, eu fiz bem gradual, e até 15mg ela tolerou bem. E após a suplementação e o reajuste do Estalopran, ela teve uma remissão dos sintomas e ela vem se mantendo estável nos últimos 4 meses. E agora o caso clínico 2. Vamos fazer o seguinte agora, se você me permite, colega, vamos aproveitar e fazer uma discussão. É legal a gente meter o bebelho no caso dos outros, né? Então, agora que a Fabrícia fez, talvez eu e o Haddad a gente possa comentar algumas coisas desta avaliação muito bem feita, parabéns Fabrícia, em relação ao gênese. Então, vamos lá. Esse é um caso típico em que a farmacogenética ela foi afetada pela farmacocinética, ou seja, os genes de metabolização dessa paciente que realmente tinha uma alteração importante, ou seja, era uma metabolizadora indo do intermediário, que é o que a gente brinca de meia boca, para o pobre. O metabolizador intermediário ou pobre, ele vai ter mais efeito adverso, porém ele vai ter um nível cérebro mais alto da medicação. Lembrando que com a venglafaxina, com a venglafaxina, que é uma pró-droga que vai virar OVV, venglafaxina, a gente tem o pior dos mundos, porque o metabolizador pobre ele não vai conseguir converter adequadamente vengla em desvengla, ele vai ter um acúmulo de vengla na sua forma primária, na sua forma de pró-droga, que vai ter os efeitos adversos conhecidos, né, da venglafaxina, e vai ter o menor efeito terapêutico que normalmente a sua maior parte vem da desvenglafaxina. Então, esse paciente para a maior parte das medicações vai ter nível sérico maior e efeito terapêutico também maior, mas efeito adverso maior, e para a venglafaxina ele não vai ter nenhum nem outro. Então, esse é um dado importante. Quando a gente pega MTHFR, essas alterações, existem duas aulas, né, no BIP, já sobre o metilfolato, todo mundo que acompanha os grupos sabe o quanto que eu sou fã, o Ardad e a Fabrissa também, da possibilidade de suplementação de metilfolato que esses estudos foram sendo trazidos, principalmente nos Estados Unidos, alguns estudos de Texas e outros estudos de Papacostas, que foi feito no ano de 2011, 2012, 2014, e esses estudos mostraram que a suplementação de metilfolato poderia, pela criação do cofator BH4, trazer um aumento de monamina hipotético e isso poderia trazer uma melhor resposta aos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E teve um outro estudo, teve uma aula que a gente gravou, agora vai ter o lançamento de metilfolato no Brasil, o folato, e nessa aula eu vou trazer também alguns estudos do Texas em que o uso de metilfolato diminuiu o abandono por efeito adverso de inibidor seletivo de recaptação de serotonina e também os duais de serotonina e noradrenalina, ou seja, o uso de medicações do metilfolato junto com os inibidores ou duais poderiam, inclusive, melhorar a adaptação desses pacientes. Então, nessa resposta, a gente vê que os genes farmacodinâmicos, ou seja, o ABCB1, que é a glicoproteína P normal, ou seja, hipoteticamente, existe uma passagem adequada da barreira imatocefálica. Os genes de respostas como a Conte, Catecol ou a Metiltransferase, sem aquelas alterações, sem aumento e nem diminuição da atividade. O FKBP5, que é aquele que a gente tanto fala no grupo, que é a coxaperona do receptor de glicocorticoide, também sem alteração. Lembrando que quem tem alteração no FKBP5 vai liberar cortisol no estresse, esse cortisol não vai ter uma boa ligação com o FKBP5, esse FKBP5 não vai dar a resposta central e você não vai ter uma diminuição do cortisol logo em seguida. Então, você vai ter uma hipercortisolinemia, ou seja, pacientes que estão submetidos ao estresse constante. Uma vantagem adaptativa na natureza, mas uma desvantagem na qualidade de vida. Receptores de serotonina, do caso aqui da Fabrícia, também normais. Transportador de serotonina, SLC6A4, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, também normal, ou seja, o longo, longo, pelo menos em caucasianos, parece ser o genótipo mais favorável à resposta de midores seletivos de recaptação de serotonina. Ou seja, esse paciente é um protótipo de um paciente que se beneficiou de avaliação de CIPES. O principal marcador deste exame farmacogenético está na metabolização e não na resposta do fármaco lá dentro do SNC. Então, acho que essa é uma consideração importante para falar num exame como esse, aqui a gente não está falando de laboratório, então a gente até brinca. O Haddad é palestrante de um laboratório, eu sou palestrante de outro. O que importa não é o mercado em si que está por trás da farmacogenética, mas sim a ciência de onde vêm esses dados, de onde vêm essas SNPs, qual é o banco de dados que a gente vai usar e é o que a gente sempre brinca no grupo. O FarmGKB tem que ser sempre um lugar que você vai recorrer para olhar o nível de evidência de cada um desses genes. lembrando, os genes com nível de evidência maior de CIP é 2D6 e 2C19, os outros têm um nível de evidência menor, não quer dizer que não sejam úteis, mas a gente ainda precisa passar por uma validação maior para poder ter cada vez mais confiança de que eles impactam de fato na prática clínica. É uma coisa que a gente percebe, mas é uma coisa que a gente tem que ter o cuidado de manter a crítica em relação ao nível de evidência de cada um desses genes. Concorda, professor Haddad? Boa noite, Luiz, Fabrícia, pessoal de casa, prazer estar aqui com vocês. Concordo, eu gostaria só depois dessa brilhante explanação dos colegas aqui, levantar um ponto com relação ao que a gente sempre diz, Fabrícia, Luiz, do algoritmo, de como os algoritmos são feitos e da importância da gente saber do que se trata os polimorfios para a gente poder tirar nossas próprias conclusões. E aqui eu vi uma anotação interessante relacionada à Conte, que é uma coisa que eu venho discutindo há algum tempo já com vocês, especificamente na RS-4680, que é a Valm-58-Met, quando a gente tem então a troca da guanina na posição 452 pela adenina, que é esse polimorfismo da 4680, a gente vai ter então a troca do aminoácido valina na posição 58 por metionina e isso faz com que essa enzima trabalhe menos e degrade menos do dopamina. É interessante notar que a maioria dos algoritmos colocam assim, quando a gente tem ou não tem o polimorfismo ou tem o polimorfismo em heterozigose que a resposta é favorável. Contudo, num caso desse com depressão, vou levantar agora aqui uma questão, vamos ver se a gente, se vocês pensam como eu. Será que não seria interessante um paciente desse, por exemplo, ter um polimorfismo em homozigose? Então, por exemplo, ele ser um match-match, sendo um paciente deprimido, e aí com menos degradação de dopamina? Que o metilfolato hipoteticamente pode ajudar também nesse sentido. Seria aquele caso quando a gente começa com metilfolato em doses altas, metilando também a conte, diminuindo a atividade da conte, então aumenta a dopamina em cortes pré-frontal. Talvez por um caso de ansiedade a resposta seria desfavorável, mas por um caso de depressão? Por um caso de depressão. Então, eu acho que esses dados que o Haddad está trazendo são brilhantes e mostra exatamente o quanto que a gente quer entender dessas CIPs, dessas variantes, dessas mutações, e o que ele está falando é o seguinte, se a gente tem a catecol, metiltransferase, funcionando mais, ela vai degradar mais dopamina, principalmente. Apesar dela degradar outras monaminas, a gente tem que lembrar que no córtex pré-frontal não existe uma grande concentração de DAT, que é o transportador de dopamina. Então, no córtex pré-frontal, o maior responsável pela degradação da dopamina é a conte no meio sináptico, naquela região onde ficam as monaminas. Então, se você tem muita conte, você vai ter pouca dopamina. Se você tem pouca conte, você vai ter muita dopamina. O que o Haddad está trazendo de uma forma brilhante é, será que, hipoteticamente, pacientes com muita conte e pouca dopamina são mais deprimidos, mais apáticos, mais desanimados, com menos concentração? Aparentemente, sim. Existem alguns estudos, depois a gente vai mandar aí no livro, para quem não leu, poder acompanhar o capítulo do nosso livro de farmacogenética, que mostra o seguinte, que em alguns estudos de treinamento militar, com intuito militar, aqueles que tinham uma hiperexpressão da conte, ou seja, tinham muita conte e pouca dopamina, eles ficavam menos tempo na área inimiga e acertavam menos alvos, ou seja, esse cara era menos concentrado aparentemente do que o outro que o Haddad falou, que seria aquele camarada que tem pouca atividade, o match-match, não é isso? Então, o Valval seria com muita expressão de conte e pouca dopamina, e o match-match, pouca expressão de conte e muita dopamina. E aí, a gente vai para uma outra teoria hipotética que o Stahl traz no seu tratado de 2013 de uma forma brilhante, que é, se eu tenho muita conte e eu dou metilfolato, o ciclo do metilfolato, então, vamos lá, ácido fólico sintético, folato natural, metileno tetraedufolato, metil tetraedufolato, metilfolato, trabalha na homocisteína, junto ali com a B12, vai transformar em metionina, essa metionina vai virar um doador do grupo do SAMI, e esse grupo metil vai fazer o que na genética? Ele vai diminuir a atividade de um gene. Então, se eu metilar um gene, o que eu estou querendo dizer? Que eu vou diminuir a atividade daquele gene. Então, se eu metilar muito a conte, ou seja, eu pego um camarada que é Valval, que tem uma atividade aumentada da conte, eu jogo um monte de metilfolato, vou doar um monte de grupo SAMI para esse paciente, eu vou metilar tudo, inclusive a conte. Então, eu hipoteticamente vou diminuir a atividade da conte e vou aumentar a dopamina. E isso seria uma possível explicação do porquê pacientes que usam metilfolato e já são um pouquinho ansiosos, pioram a ansiedade. Melhoram a concentração, melhoram o ânimo, melhoram o desempenho, mas pioram a ansiedade, provavelmente, por aumento de dopamina, que é semelhante ao que a gente faz, por exemplo, com psicoestimulante ou abrupropiona. Por isso a importância da gente começar a reposição do metilfolato em doses progressivas. Perfeito. O escalonamento. O paciente fica ansioso se começar com 15 miligramas, por exemplo, logo de cara. Então, essa é uma dica que a gente tem. Nunca use metilfolato de cara a 15 miligramas. Por mais que você tenha um paciente apático na sua frente, etc e tal, pode ser usado? Pode, mas eu já vi muito paciente ao longo desses dois anos usando metilfolato fazer sintomas de agitação sem ser transtorno bipolar. Então, deixamos claro que não necessariamente a ativação é sinônimo de transtorno bipolar. Um paciente muito ansioso vai muitas vezes ter alterações que se assemelham, porém, elas são diferentes do que a gente chama do espectro. Então, a ansiedade está presente, mas a gente tem que ter essa diferenciação. E no metilfolato em gotas, a gente vai ter uma titulação muito mais fácil. Em comprimidos, o que a gente acaba fazendo quando manipula? Compra de 5 na primeira semana, depois aumenta para 2 de 5 de manhã, sempre de manhã, porque você dando à noite, você pode piorar o sono dessa pessoa e na terceira semana você aumenta para 15. Eu tive vários pacientes, inclusive, que a gente já compartilhou no grupo, pode compartilhar de novo, que ao chegar em 15 miligramas falou, eu me sinto melhor com 10, eu me sinto melhor com 5 e voltou a dose. Isso não quer dizer uma falha de tratamento, quer dizer, provavelmente, o que? Over-metilation, ou seja, metilei demais esse camarada. lembrando que aqui a gente está falando em termos técnicos e hipotéticos e a gente não tem certeza que isso se comprova de fato in vitro. A gente tem estudos em modelos animais, mas os modelos humanos a gente trabalha com hipóteses. Então, tomar cuidado para a gente não generalizar genética, não tem isso de um negócio que vale para todo mundo, vocês vão ver esses estudos, o GWAS, esses estudos grandes, genéticos, que você vai identificar um a outro polimorfismo em um lugar que pode ter a ver com algum transtorno. Mas se eu pego um subgrupo fechadinho de uma tribo, de uma região nórdica, naquela tribo ou naquela etnia específica, um gene pode fazer toda a diferença. Isso aí. Tá bom? No caso químico 2. Vamos lá, Fabrícia? Fabrícia. Como o Luiz falou, realmente, o caso 1, tanto como o caso 2, vocês vão perceber que a grande questão aí veio a partir dos genes de farmacocinética. claro que essa paciente apresentou realmente um perfil de resposta de MTHFR que abriu para toda essa discussão e super relevante para a conduta, não só mexer nos antidepressivos a partir do perfil de CIP, mas também entender esse perfil de MTHFR. E o caso 2, vocês vão perceber que a história clínica é muito parecida, a faixa etária é muito parecida, algumas medicações são muito parecidas e foi intencional escolher justamente esses dois, porque, para mostrar a importância do perfil das CIPs, principalmente como o Luiz colocou as que têm maior nível de evidência, como difere na resposta e na adaptação às medicações prescritas. Então, o caso clínico 2 é uma paciente também do sexo feminino de 30 anos, procedência, ela é natural e reside em São Paulo, é educadora física solteira, na verdade, solteira que eu coloquei no estado civil, porque ela mora com a companheira, queixa de depressão há dois anos. Então, há dois anos ela refere que passou a apresentar dores pelo corpo, fadiga, falta de energia, cansaço físico, perda de interesse, tristeza, desânimo, lentidão e diminuição da produtividade laborativa, sem alterações do sono ou apetite. Mas o que ela percebia, até pela profissão dela, é que o que ajudava muito ela a manter o padrão de sono regular era atividade física. Ela relutou alguns meses para procurar um tratamento psiquiátrico. Então, os primeiros seis meses, ela acreditou que, intensificando as atividades físicas diárias e iniciando também um processo de terapia cognitiva comportamental, porque na época ela estava passando por alguns problemas no relacionamento, ela iria normalizar o padrão de funcionalidade dela. Mas não atingindo ali o sucesso e percebendo que os sintomas estavam começando a atrapalhar a funcionalidade diária dela, ela procurou então um tratamento psiquiátrico. Então, ela ficou quatro meses nesta tentativa sem intervenção farmacológica. Quando ela chegou no psiquiatra, ela nunca tinha feito, até por nunca ter apresentado nenhum quadro depressivo, nenhum transtorno de humor, o psiquiatra, porque ela tinha muitas queixas de dores no corpo, cansaço físico, prescreveu para ela a venlafaxina. Essa foi a argumentação que ela usou, a partir da queixa dela, principalmente essa questão mais de dores. O psiquiatra achou que a venlafaxina seria uma boa opção terapêutica, foi reajustando gradualmente e até 150 miligramas ela não identificou nenhuma melhora. Quando ela retornou então num segundo momento com 150 miligramas sem nenhuma melhora, o colega então resolveu prescrever a duloxetina que foi aumentada gradualmente até 90 miligramas, não apresentou novamente nenhum efeito colateral e nenhuma melhora do quadro. Essa medicação foi substituída por sertralina com aumento gradual até 150 miligramas sem apresentar uma melhora importante. Era tudo muito sutil, porque ela nunca deixou de ter uma funcionalidade. O que ela percebia, ela não deixou de trabalhar, mas tudo era muito pesado, então levantar da cama, iniciar o dia. Então, a funcionalidade dela, ela percebia que era muito sutil, ela continuava produzindo, ela continuava trabalhando, mas nenhuma das tentativas ela percebia que ela tinha voltado o ritmo antes de deprimir. E na sequência, então, outras medicações foram tentadas. Fluoxetina até 80 miligramas, Citalopran 40 miligramas, esse Citalopran 20 miligramas. E aqui, eu até coloquei em negrito para mostrar como a fala dela é completamente diferente da paciente anterior. Ela tolerou doses altas de todas as medicações prescritas, porém sempre com uma resposta terapêutica muito pouco significativa, então sem uma grande relevância. E essa paciente, então, chegou para a minha avaliação em uso de Fluoxamina 200 miligramas, novamente bem adaptada, sem nenhum efeito colateral e mantendo o padrão de resposta insatisfatória. Ela chegou para a minha avaliação já com o teste farmacogenético. E com relação aos antecedentes pessoais dela, filha única, não teve nenhuma intercorrência ao longo do desenvolvimento, nenhuma doença clínica, também não é tabagista, nega consumo de drogas e uma atividade física regular e intensa. Ela pratica duas a três horas de atividade física por dia. E ela falou que além das atividades físicas do trabalho, que o trabalho dela demanda, na fase de depressão, no primeiro momento, ela intensificou isso mais com a tentativa de uma melhora. De antecedente familiar, o pai tem depressão, mas ela não se recorda a medicação que o pai faz uso. E a mãe faz um tratamento de depressão, tratamento mais recente, o tratamento do pai é mais antigo, em uso de desvenlafaxina 100 miligramas. O diagnóstico dela, um episódio depressivo de intensidade moderada. E aqui o parnel farmacogenético dessa paciente, que já é o oposto da paciente anterior com relação ao perfil da CIP 2D6. Essa paciente é uma metabolizadora ultra rápida de 2D6. Ela tem os dois alelos que funcionam normalmente, mas um desses alelos ele foi duplicado. Isso faz então com que a atividade enzimática da 2D6, passe a funcionar muito rapidamente. Então, ela é uma metabolizadora ultra rápida de 2D6. Para a CIP 2C19, ela é uma metabolizadora intermediária. Para a CIP 2C9, uma metabolizadora normal. Para a CIP 1A2, uma metabolizadora normal. Novamente, como ela não é tabagista, ela então apresenta um perfil normal de metabolização. CIP 3A4, um perfil de metabolizadora normal. 3A5, um fenótipo de metabolizadora intermediária. 2B6, um perfil de metabolizadora normal. E a BCB1, resposta reduzida. Então, o que significa ter, aí o Haddad vai falar um pouco mais da questão da BCB1, Haddad, que o caso clínico traz bastante questões. Mas aí, volta um pouquinho. se ela tinha a CIP C19 com o perfil de metabolizadora sem alterações, por que ela não respondeu minimamente? Aí entra um pouco as questões da BCB1. Talvez, para medicações que a CIP estava preservada, ela precisasse de uma dose terapêutica maior para a gente conseguir uma resposta terapêutica favorável. Com relação à Conte, novamente, o Luiz já trouxe um pouco da teoria, então eu realmente me prendi, mais as questões de falar da CIP, porque o foco principal dos meus dois casos clínicos são questões de farmacocinética. Também uma resposta favorável para a FKBP5. Uma resposta favorável com relação aos receptores serotoninérgicos 5HTR1A, 5HTR2A e 5HTR2C, também sem alterações. Com relação ao transportador de serotonina SLC6A4, também sem alterações. alterações e com relação à atividade de MTHFR, eu só esqueci de trocar aqui, talvez a minha Conte esteja com algum prejuízo aqui, porque ela tem uma atividade enzimática normal. Dá para ver aqui que os dois genes estudados aqui têm atividade normal. Então, a atividade enzimática de MTHFR dessa paciente é normal. E, novamente, então, alterações importantes de fármaco cinética mostram para a gente a falha terapêutica a vários antidepressivos propostos. Diferente da paciente anterior, que não tolerava as medicações prescritas, essa paciente, ela não respondeu as medicações prescritas. E por quê? Porque ela era uma metabolizadora ultra rápida da CYP2D6. Isso fez com que ao usar sertralina, fluxetina, duloxetina e venlafaxina em doses terapêuticas convencionais, ela não tem apresentado uma resposta favorável. E ela usou também, ela tem um perfil de metabolizadora intermediária da 2C19, ela não teve efeitos colaterais, mas ela também não teve uma resposta satisfatória. porque também ela tem essa questão da alteração da BCB1. Então, medicações aqui, pacientes que apresentam esse polimorfismo da BCB1, elas têm, então, essa glicoproteína P-hiperexpressa. Isso dificulta a absorção de fármacos atravessar a barreira hematoencefálica. Muitos psicotrópicos, eles são substratos da BCB1. Então, a gente tem que pensar que nessa paciente específica, além da questão da metabolização de fármacos cinética, que antidepressivos, claro, que caibam dentro da história clínica dela, possam ser, não ser substratos de ABCB1 ou ser substratos parciais. E a partir disso, então, veio a minha conduta, né? Porque aqui a gente tem uma lista de algumas medicações que não são substratos de ABCB1, que é a mirtazapina, doxipina, amitriptilina, bupropiona, parcialmente a desvenlafaxina, e a paroxetina atuou como uma inibidora de ABCB1. Então, a partir desses achados do exame, né? E aqui eu coloquei um pouquinho a questão da desvenlafaxina, que o Luiz já explicou a questão, né, da venlafaxina, que é o pior dos mundos ali, quem tem problema de metabolização, e por que que eu optei pela desvenlafaxina, né? A desvenlafaxina, ela é, ela tem uma parte dela que ela precisa da 2D6, mas ela é principalmente metabolizada pela 3A4, e ela também é um substrato parcial de ABCB1. E a bupropiona, ela é um substrato da CIP2B6, que nessa paciente ela tem um perfil de metabolização normal, e ela também não é substrato de ABCB1. Então, a partir disso, a conduta pra essa paciente foi a bupropiona, 150 miligramas, e desvenlafaxina, 150 miligramas. Com essa prescrição, a paciente tá estável. Agora é a hora da gente voltar a falar sobre aquele time que já passou. Então, novamente, um caso muito bem apresentado, que faça-se a justiça. A farmacogenética, ela não veio pra atrapalhar nenhuma medicação, nenhum fármaco. A venlafaxina é um excelente fármaco, ganhou, inclusive, com uma descoberta mais inovadora da psicofarmacologia da década de 90, não é isso mesmo, Haddad? Ou seja, é uma medicação que ela faz sucesso por onde passa, mas ela tem essas características de ser uma prodroga, onde a desvenla parece ser uma parte importante do seu metabolismo. Lembrando que a venlafaxina e a desvenlafaxina são mais serotonérgicas do que noradrenérgicas. porém, a desvenlafaxina, já em doses menores, começa a atuar em noradrenalina de uma maneira um pouquinho mais intensa e um pouco mais equilibrada, o que não quer dizer que ela não seja mais serotonérgica do que noradrenérgica. Outra coisa, existem outros fármacos também aqui que merecem entrar nessa discussão. ABCB1, o Haddad vai trazer estudos super interessantes sobre quais SNPs parecem ter um impacto maior na hora de eu falar de passagem de fármacos para a barreira hematoencefálica e de onde veio isso? ABCB1, vamos pegar um pouquinho da história. Se vocês lerem lá o capítulo de ABCB1, vocês vão ver que foi uma glicoproteína que foi conhecida na década de 70 porque falhas terapêuticas com quimioterápicos, ou seja, pacientes que não respondiam ao tratamento de câncer usual. Esses pacientes, ao serem estudados essas células desses pacientes, encontraram uma glicoproteína em uma grande quantidade que foi chamada de glicoproteína P de P de permeabilidade. E desde então, a gente foi vendo que ela existe em todas as barreiras hematotessiduais, ou seja, barreira hematocefálica, barreira hematoplacentária, você tem ali no intestino, você tem nos hepatócitos, você tem no túbulo proximal renal, ou seja, em vários lugares onde você tem essa membrana, você vai ter a glicoproteína P naquela região. A mais importante para a gente é a glicoproteína P hiperexpressa na barreira hematoencefálica. Por quê? se eu tenho uma substância que ela é substrato da glicoproteína P e essa glicoproteína P está em grande quantidade, o que isso quer dizer? Que eu vou ter um exército de pessoas barrando a entrada daquele fármaco no SNC. Ou seja, ele vai estar no nível sérico aumentado periférico e no nível plasmático de SNC bastante baixo. Então, isso é um mundo bem ruim, por quê? Se você pega uma medicação serotonérgica, você vai ter o efeito adverso gastrointestinal, você vai ter a mudança plaquetária, ou seja, você vai ter tudo que é serotonina e os inibidores fazem no plasma, porém, você não vai ter uma atividade adequada dentro do SNC. Então, com isso, a gente já começa a entender que nem todas as medicações atuam e são substratos de ABCB1 de uma maneira homogênea. Aqui, a Fabrícia, ela colocou mirtazapina, doxepina, mitrifilina, brupropiona, parcialmente desvenha. A gente pode ampliar essa lista com alguns outros nomes. A vortioxetina também parece ser pouco metabolizada por ABCB1, ou seja, parece não ser um substrato importante, porém, existem alguns estudos que mostram que em modelo animal, quando a gente faz o knockout, ou seja, a gente tira a expressão da glicoproteína P, a gente tem no rato uma expressão duas vezes maior, 2.4 vezes maior de vortioxetina, a memória está boa, de vortioxetina dentro do cérebro do ratinho. Isso não quer dizer que seja igual no ser humano, porque a afinidade da glicoproteína P em ratos e em ser humanos não é exatamente igual. Então, vortioxetina fica na manga, do loxetina também existem alguns estudos que mostram que parece que não é um substrato importante de ABCB1, você lembra mais alguma? A gomelatina. A gomelatina, bem lembrada. A gomelatina, por que ela não aparece nos lugares muitas vezes? Por não estar no hall de medicações do FDA. Então, quando você vai procurar a mil suprida e a gomelatina, que são medicações europeias, você não vê trazodona também, né? A trazodona também tem uma passagem, exatamente, ela é uma boa dica em pessoas com hiperexpressão de glicoproteína P. Então, o que a gente vai ver? Que algumas medicações, principalmente essas que têm um nascimento europeu, aí a gente vai entrar numa particularidade da indústria farmacêutica. Ou seja, não estou falando de FDA, de órgãos sanitários europeus, mas vocês vão ver, de pirona, não existe nos Estados Unidos. A novalgina, ela é proibida pelo FDA. Enquanto na Europa você não vai ver muito paracetamol sendo usado lá. Então, o Tilenol nos Estados Unidos e a novalgina na Europa. Sendo que, quem já viu uma agronolocitose com a de pirona? Um em cada dois milhões. Nunca vi na minha vida, mas se você for nos Estados Unidos, você não vai achar de pirona. Então, questões de indústria farmacêutica à parte, todas essas medicações como a agromelatina, vocês vão ver que ela tem alguns trunfos muito legais quando a gente pega casos onde o SLC6A4 está alterado, o ABCB1 está alterado, algumas CIPs, por exemplo, ela depende de 1 a 2. Ou seja, a agromelatina, que muitas vezes é esquecida na nossa gaveta de medicações, ela aparece com uma possibilidade real. E os exames de farmacogenética começam, até brinquei outro dia no grupo, fazer trazer alguns fármacos que realmente têm um poder farmacológico fantástico. E para mim, quais são esses? adoro o vortoxetina, a Myrtazapina, ela renasceu. A Myrtazapina foi o grande renascimento. Eu acho que ela renasceu das cinzas na minha prescrição, apesar do ganho, da tolerabilidade ruim por ganho de peso, perfil antistamínico, ela tem um mecanismo de ação lindo que o próprio, o nosso grande mestre, o professor Estal, batizou de California Rocket Fuel, a Venlafaxina junto com a Myrtazapina. Então, ela é fantástica. A Myrtazapina, não vou nem comentar a respeito. Paroxetina, que é uma droga que muitos odeiam, por ser uma droga suja, uma droga com uma série de inibições, ela também trouxe essa questão do ABCB1. Então, eu acho que esses dados fazem a gente pensar de que esse caminho que a Fabrícia seguiu seja um caminho bastante interessante. Só um lembrando aqui, no ABCB1 especificamente, que a paroxetina, ela é inibidor, mas ela é substrato de ABCB1. Perfeito. Ou seja, em doses baixas ela vai ser prejudicada. Por ABCB1, em doses altas ela vai inibir. É interessante, né? Exato. Porque é como o 2D6 também, a paroxetina, inibe o próprio metabolismo. A paroxetina é uma droga fantástica, ela tem uma farmacologia não linear, ou seja, você vai dando doses cada vez maiores, ela vai inibindo a metabolização dela mesma e vai subindo o nível cérico, ou seja, ir de 20 para 60 não é subir 3 vezes o nível cérico, você pode, às vezes, subir 10 vezes, enquanto que ela vai passar pela barreira imatocefálica. Então, eu acho que aqui eu já, a gente brinca, já cornetei muito aqui o caso da doutora Fabrícia, agora a gente vai para o caso 3, que é o meu caso, que eu vou falar um pouquinho rapidamente, alguns dados já foram comentados. Então, paciente de 32 anos, solteira, publicitária, mora sozinha, vem de São Paulo, a queixa dela, sintomas depressivos há um ano, sem melhora, com uso de várias medicações, paciente já em março de 2018, passou a apresentar tristeza, choro imotivado, desânimo, insônia terminal, sintomas ansiosos, falta de energia, tendência ao isolamento, piora do rendimento no trabalho, queda de libido, irritabilidade, essa irritabilidade se intensificava todo mês, ou seja, 3 ou 4 dias no período pré-menstrual e ali no início do catamênio, ela emagreceu 6 quilos, o peso anterior 59, com uma altura 1,63, ou seja, não era uma paciente já com sobrepeso, uma maneira não intencional, tudo isso já começa a levantar a hipótese aqui de um quadro realmente importante, ela inicialmente atribuiu a sobrecarga de trabalho, então agora faço um parênteses, a gente está liberando amanhã a aula de burnout do professor Haddad, uma aula fantástica, não é porque ele é meu amigo, mas realmente a aula ficou muito boa, e aí ela teve essa sobrecarga, 6 meses antes ela foi gestora de um projeto muito importante na agência em que trabalha, passou então a melhorar hábitos de vida, qualidade de sono, em realização de atividade física, tudo aquilo que a gente fala que é o importante para ter uma vida saudável, ela tentou fazer, porém infelizmente sem muito sucesso. Dois meses depois do início dos sintomas, ela procurou um psiquiatra que diagnosticou ela com episódio depressivo moderado, prescreveu sertralina, depois a dose foi ajustada, chegou até 150, sem resposta, foi interrompido, passou a fazer uso do ecitaloprata e a dose de 20mg por dia, mais uma falha terapêutica na história dela e aí sucessivamente foram aquelas tentativas frustradas. Fluoxetina até a dose de 80mg por dia, gostei de ver, chegou na dose pelo menos máxima de bula, do luxetina 90mg por dia, também ok, fluvoxamina 300mg por dia, também ok, gostei desse colega psiquiatra, vem a vacina 75mg por dia, aí começou a complicar. Apenas a fluvoxamina não foi utilizada por um período de menos de 8 semanas porque ela teve cefaleia, que às vezes acontece com a fluvoxamina. Dado o importante farmacológico, fluvoxamina foi o primeiro inibidor seletivo de recaptação de serotonina descoberto na década de 70, não foi a fluoxetina. Quando em uso de venlafaxina, ainda sem apresentar melhora do quadro, a paciente ouviu falar do tal teste farmacogenético, aquilo que o senhor Jorge Pontual fez de uma maneira bastante, como eu posso chamar, não é pitoresca, mas de uma forma bastante, como se fosse um milagre da medicina, o que claramente não é, ela ouviu falar desse exame farmacogenético, caricatural, sempre palavras bonitas do professor Haddad. E aí ela solicitou a um médico que estava prestando assistência ao caso, ele me encaminhou, esse negócio de farmacogenética, vai lá, o dia que eu gosto desses negócios, com o uso de venlafaxina de 75 miligramas por dia. Há 60 dias nessa dose com o teste de farmacogenéticos em mão para uma avaliação. ou seja, o mesmo colega que eu admiro muito por ter usado doses interessantes de todas as medicações por algum motivo que eu não sei qual foi, não chegou na dose de pelo menos ali 225, 300 de venlafaxina. A partir da avaliação do quadro, os resultados apresentados, a gente prescreveu cadê? Cadê o exame? Aqui. Vamos ver o exame dessa paciente. Antes disso, só antecedentes pessoais. Não tinha doença de base, não era etilista, não era tabagista, praticava atividade física regular, quatro vezes por semana, paciente exemplo de antecedente familiar. Uma irmã com depressão desde a adolescência, história de pobre resposta a tratamento segundo o paciente, investiguei, ninguém parecia ali bipolar, que é sempre uma, né, uma pulga atrás da nossa orelha. Casos que não respondem bem é refratário ou é psíodo refratário. Vamos olhar aqui, exame psíquico, a higiene adequada, uma paciente com uma atitude bastante amistosa, colaborativa, um contato fásico, fácil, mas já uma mímica diminuída, a concentração parecia normal, memória, linguagem, inteligência, um conteúdo já depressivo, uma desesperança, porque ela já falhou em vários remédios, o que eu poderia fazer por ela, e nessas horas o burden, a carga que se coloca em cima da expectativa de um tratamento, também pressiona a gente, porque se falhou com todo mundo, provavelmente vai falhar com a gente também, e ela estava bastante hipobúlica. um humor, um tono diminuído, um afeto sintônico, dava para sentir tudo o que ela estava falando, crítica, noção totalmente presente da doença. E aqui, a gente olha a tabela de alterações. Olha que interessante, já começamos bem com essa paciente, uma metabolização ultra rápida 2D6, ou seja, duplicação de genes 2D6. Fato importante, se eu duplicar professor Haddad vários alelos de atividade lenta, eu vou ter um metabolizador ultra rápido? Multipliquei caras que são lentos? Não, só os rápidos, só os mais. Perfeito, então esse é um dado que a gente tem que ter. Não é porque eu dupliquei, tripliquei, quadrupliquei um alelo, já foram encontrados até 13 cópias, que eu não sei nem qual é o número que você vai dizer sobre 13 cópias, só que se eu multiplicar por 13 enzimas não funcionantes, eu vou conseguir no máximo ali uma atividade normal nesse paciente. Então lembre-se disso, duplicação não é igual a outra rápida, duplicação de atividade normal, aí sim eu tenho um problema. 2C19, metabolizador rápido de novo, ou seja, essa paciente já está caindo naquele buraco negro. 2B6, que metaboliza a brupropiona, metabolizador intermediário, FKBP5, resposta reduzida, sou solidário essa paciente que eu também sou genotipado, também tenho essa alteração, também sou um cara com cortisol alto desde que nasci. ABCB1, coitada dessa paciente, resposta reduzida, ou seja, poucos fármacos provavelmente entrando no seu SNC. SLC6A4, resposta reduzida, então aqui está a famosa brincadeira que a gente faz da tríade, da refratariedade, a tríade do capeta, do belzebu, daquilo que tudo que atrapalha o nosso tratamento. paciente que não absorve bem medicação, o pouco que absorve não passa para o SNC, você está lá com seu cortisol alto, essa paciente chega com um fármaco inibidor seletivo que vai tentar atuar no transportador de serotonina, chega lá e tem 40% menos de transportador de serotonina, ou seja, tudo que tem de ruim num paciente essa coitada tinha. E o MTHFR, para não falar diferente, também uma atividade reduzida dos dois, ou seja, essa paciente é o protótipo de quando você vê esse exame você fica feliz, você fala alguma coisa eu vou fazer de bom por essa paciente. Claro que é um caso raro, por isso que eu trouxe aqui, se fosse um caso comum eu não trazia, como que a gente evoluiu com essa paciente. Então, antes disso, a serotonina não é o bastante para essa paciente, provavelmente se eu aumentar a serotonina eu vou continuar esbarrando no SLC6A4 curto, curto. Esse SLC6A4 curto, curto, ele aparentemente traz dados bastante negativos para caucasianos, ou seja, a população europeia. Por que na população asiática não é assim? Deus sabe o porquê, a gente não tem uma resposta, provavelmente outras alterações que vem junto com a etnia asiática faz com que essas pessoas respondam bem ao inibidor seletivo mesmo com esse transportador defeituoso. Então, aqui, o que eu estou mostrando para vocês? As metabolizações dos fármacos. Então, complementando aquilo que a Fabrícia falou, olha aqui, 37% vão passar em 3A4, 3A5. É o ralo central, seria aquele que é o gene menos específico, aquele que vai limpar a sujeira dos outros. Ou seja, se nada for metabolizado, se eu tenho um 2D6 não funcionante, vai acabar sobrando para 3A4, 3A5 a metabolização. Por isso, é tão importante ter 3A4, 3A5 funcionando normal, porque é o que eu brinco, que é o ralo final do esgoto. Então, eu tenho várias banheirinhas que vão desaguando no esgoto. Se esse esgoto, que é o 3A4, 3A5, também for um metabolizador pobre, aí a nossa vida complica para quase tudo quanto é fármaco. Lembrando aqui, farmacogenética não é exclusiva de psiquiatria. Tudo que a gente está falando aqui de 2C19, 2D6, 3A4, 3A5, vale para a oncologia, que é a mãe de todas as naturezas aqui da farmacogenética, vale para reumato, vale para endócrino, ou seja, eu quero prescrever omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, um 2C19 funcionante normal, é importante. O metabolizador intermediário vai precisar de doses mais baixas, por exemplo, de um inibidor de bomba de próton. Tamoxifeno, pró-draga de 2D6, se eu não tiver um 2D6 funcionante, eu vou passar para provavelmente uma outra medicação para a quimioterapia hormonal do câncer de mama, ou seja, o anastrozol seria uma possibilidade que não é impactado por 2D6. Morfina, a mesma coisa, se eu dou codeína, eu não vou ter transformação adequada em morfina se a 2D6 não for funcionante. Então, mais uma vez, eu falo, farmacogenética não é exclusiva da psiquiatria. A gente tem que bater sempre nessa tecla, a gente sabe que tem muitos críticos em relação à farmacogenética, eu juro que eu entendo, eu também sou cético para várias coisas, inclusive foi muito cético para a farmacogenética, ainda sou cético em vários dos genes que são avaliados por aí, porém, alguns eu já tenho uma relativa tranquilidade de falar que eles impactam bastante na nossa prática clínica. Então, olha aqui que bonito, 2C19, mostra o gráfico aí, eu pego aqui alelo 17, 17 e alelo deficiente, deficiente lá no final. Ou seja, se um camarada, um paciente, tem essa combinação de alelos ultra rápidos, que são o 17 do 2C19, ele vai ter um nível cético muito pequenininho de estaloprã no seu sangue. Ao passo que um paciente que tem os genes defeituosos, vocês vão ver aqui, a curva está lá em cima do nível cético. Os céticos novamente vão dizer, nível cético não quer dizer nada, eu posso ter um nível cético baixo e ainda assim atualizar, mas se nível cético não quer dizer nada também, a gente não vai fazer nível cético de lítio, a gente não vai fazer nível cético de ácido valpróico, de clozapina, de carbamazepina, então, tudo bem, pode ser que pacientes com nível cético baixo ainda assim respondam, mas é um preditor provavelmente de má resposta você não fazer uma adequação daquele fármaco no seu sangue. E olha aqui que bonito, entre o mais rápido e o mais lento eu posso ter uma concentração 10 vezes diferente e aí eu pergunto, em que mundo que 10 vezes diferença pode ser alguma coisa normal? Isso é fora do desvio padrão, isso é exceção, a regra é, está ali no meio, olha quantos dots, quantos pontinhos eu tenho ali no estrela 1, estrela 1, alelo 1, alelo 1, combinação, porém, lembre-se que eu sempre vou ter exceção e nesses casos da exceção a farmacogenética se mostra muito mais útil, muito mais brilhante do que na rotina. A rotina interessante é, mas do ponto de vista de custo-benefício ainda não é uma prática usual, o dia que isso aqui for de graça, que vier tão fácil quanto o hemograma, duvido que alguém vai falar, não, não quero informação desse determinado gene, mas hoje eu compreendo naturalmente que não é infelizmente uma realidade na maior parte dos nossos tratamentos. SLC6A4, polimorfismo, CC, então vamos lembrar, genótipo LL, 66% mais de expressão do RNA mensageiro, então aqui a gente fala de quais são os estudos para quem quiser ir um pouquinho mais fundo sobre isso. Então, afinal, esse caso, o problema é CIP, o problema é ABCB1, o problema é transportador de serotonina, o problema é FKBP5, o problema é o metiltetre, do folato e do tase, são os receptores serotonérgicos? Bom, vamos falar sobre isso, basicamente é tudo, essa paciente tem tudo quanto é alteração ao mesmo tempo. Então, como é que eu fujo de CIP? Como é que eu fujo de ABCB1? Como é que eu fujo um pouquinho de transportador de serotonina? Tem como fugir de FKBP5? Não, não tem. Vou citar aqui Rodolfo, o Rodolfo está fazendo um estudo interessante lá de Minas Gerais e ele vai trazer, ele está enrolando, de trazer o levantamento de todos os dados do que se tem hoje para tentar como alvo farmacológico FKBP5. Até hoje, nada é efetivo, ou seja, é só um complicador de tratamento. Então, basicamente, esse caso, o que a gente fez? Coloquei desvenglafaxina que para esta paciente é boa, a desvenglafaxina não é a medicação ideal para os transtornos ansiosos, ela não tem uma característica tão boa quanto, por exemplo, a sua prima mais velha, a Venla, que é um pouco mais serotonética, ou mesmo os inibidores seletivos, mas, nesse perfil, eu não quero só serotonina, eu quero aumentar os outros neurotransmissores. Então, passei a ela, 2,6, pouco envolvido, como a Fabrícia já falou, ela tem substrato parcial de glicoproteína P, ou seja, eu vou ter uma passagem um pouquinho maior e isso vai fazer com que eu chegue lá nos transportadores de noradrenalina que são, eu brinco sempre, a serotonina, o Batman, a noradrenalina, o Robin. Inibidores seletivos de reclatação só de noradrenalina não costumam funcionar, não são muito bons, vários passaram por trials, poucos ficaram com uma eficácia bastante reduzida. Outro ponto determinante foi reposição de metilfolato. Você vai pensar, Luiz, você sonha com metilfolato todo dia? Não, mas, pacientes homozygólicos, eles têm normalmente respostas que fazem a gente ficar muitas vezes boquiaberto. Poucas substâncias eu vi, muitas vezes, tão simples, mudarem a história de alguns pacientes. Na maioria dos pacientes você vai ter alguma melhora, alguma, mas em alguns outros pacientes você vai ter uma melhora fantástica, que não se deve simplesmente ao placebo, que se fosse placebo, todas as outras drogas que custam 300, 400, 500 reais por mês também teriam uma eficácia bastante interessante. Então, mais uma vez eu friso, o metilfolato provavelmente precisa e merece mais estudo. A grande questão que a gente tem hoje é como adjunto de tratamento, a gente não tem nenhum dado hoje interessante mostrando ele em monoterapia, a não ser um estudo com 50 miligramas de metilfolato mostrando-se efetiva no tratamento sem o inibidor seletivo. Mas aí são cenas do próximo capítulo, eu não vou ficar aqui me alongando muito. Então, o paciente aqui recebeu 15 miligramas de metilfolato. Um em gotas que está chegando agora, a gente vai ter que chegar até 40 gotas para chegar na dose de 15 miligramas. Então, a minha sugestão é começar com 3 e ir subindo 3 em 3 a cada dia, ou seja, em 20 dias aí eu vou ter um pouco menos, aí eu vou estar já chegando na dose ideal de tratamento para esses pacientes. Então, paciência assintomática depois de 2 meses com desveno a faccina 150 miligramas por dia e metilfolato 15 miligramas por dia. É um caso interessante para a gente lembrar quando a serotonina não é o bastante. Certo, Haddad? Certo, Fabrício? Certíssimo. Eu gostaria de aproveitar e fazer um pedido aqui nosso que vocês compartilham comigo que é com relação ao perfil das UGTs, pedir para os nossos laboratórios ampliarem as UGTs fase 2, metabolização, lucoronidação, a desveno a faccina é uma molécula assim como a motrigina. Então, a gente vê aqui no painel 1A4, 2B15 normal, aquela velha discussão. Também a gente vai inferir que talvez as outras, mas pode ter alteração. Então, a desvena seria legal 1A5, 2B17, enfim, fica aí. Se alguém tiver nos assistindo... Você, dono de laboratório, por favor... Ajuda! Você! 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 Por favor, ajude a ampliar esses genes, ou seja, vamos para o GT, vamos para a metabolização de fase 2, vamos para a HLA em 27, existem algumas variantes de carbamazepina, de lamotrigina, de outras medicações de anticonvulsivantes, como o preditor de Steven Johnson. Vamos para... O que mais que a gente pode pedir agora que eu já conheço? Fatiar exames. Fatiar exames. A gente quer, por exemplo, fazer um painel screen de lamotrigina. Antigamente, não tem mais. Então, eu pedia lá HLA B502, CNC21A, por exemplo, e metabolização, as UDPs, as UGTs, o gene UGT, que dá a desima UDP do cloronil transferase. A gente conseguir ter um painel específico ali e muito mais barato. Então, já que estamos pedindo, vamos pedir exames mais baratos, exames com mais genes. O que mais que a gente vai fazer hoje para irritar todo mundo? Acho que está bom. Depois da próxima vai ser a gente poder pedir SNPs específicas. SNPs específicas. Abrir os dados de SNPs de todos os laboratórios. Ou seja, nada aqui deve ser secreto. Então, a medicina, ela é uma ferramenta que deve ser compartilhada o conhecimento e o conhecimento tem que ser aberto. Cada laboratório vai ter o seu algoritmo para decidir qual vai ser a sua primeira página, qual você vai escolher como medicação favorável, desfavorável. Isso não tem nada a ver com a gente. A gente quer o genes, a gente quer a abertura das SNPs e a gente quer a maior quantidade de genes que tem o nível de evidência alto rodado pelo FarmGKB. Correto, Haddad? Corretíssimo. Então, hoje a gente vai dormir feliz. Feliz assim. Ah, e também eu tinha mais uma que eu queria qual que era da... Qual que era... Fator de Crescimento? BDNF também tem todas. Também é importante lembrar aí dele existindo. Então, agora já encerrei. Agora é o Haddad. Vamos lá. Então, o caso clínico 4, não é? Vou passando aqui. Esse caso é super recente. Essa paciente chegou até mim no dia 11 de julho deste ano. É uma jovem de 16 anos. Eu gosto de dar nome aos casos. A gente todos aqui a gente já seguiu os nomezinhos. E esse aqui é Repensando Paradigmas. Então, 16 anos, natural e procedente de São Paulo. Estudante do ensino médio, solteira, mora com a mãe. E aqui a ideia é depressão há dois anos. Então, resumidamente, a história pregressa da maldade atual, a paciente nos conta que há três anos sente tristeza, desânimo, insônia, diminuição do apetite com perda ponderal de 5 quilos nesse tempo e dificuldade de concentração e marcado isolamento social. Ela relata a sintomatologia oscilante, mas com piora importante nos últimos seis meses. Desculpa pelo erro, é importante nos últimos seis meses. Então, se a paciente vem aí com uma história de dois anos, mas que... Aliás, teve dois errinhos. Dois anos, não são três, e que a piora foi nos últimos seis meses. Então, a paciente começou em 2017 os sintomas e agora nos últimos seis meses, ou seja, início de 2019 para cá, ela vem piorando desses sintomas. Ela deixou de jogar de futebol, ela era uma jogadora muito interessante, jogava no time do colégio e tal, artilheira, e deixou de jogar o futebol. Então, isso foi muito marcado para ela também, ela trazia isso aí para a gente, que era uma atividade que traía muito a atenção e despertava prazer. E ela não conseguiu fechar o último semestre com notas boas, ficando de recuperação em várias matérias. E isso, evidentemente, foi um reforço negativo, agravando sua depressão, pois agora ela sentia-se inútil e sem esperança. No início do ano, ela foi medicada com sertralina, acho que é uma molécula bastante segura para a gente usar mesmo, né, Fabrício? Sei como a psiquiatra da adolescência, da infância da adolescência. 50 miligramas ao dia, mas ela teve diversos efeitos colaterais tenebrosos, como fotofobia, tontura, tremores, entre outros. Fotofobia, isso é raríssimo. Na sequência, tentou-se uma combinação de venda 37,5 e trazodona 50 miligramas. Ela tinha uma insônia de meio de noite, despertar noturno, e referi que os sintomas foram ainda piores com as combinações ficando extremamente sonolenta durante o dia com o uso da trazodona 50 miligramas. Então, este colega pediu, na verdade, esta colega pediu o teste farmacogenético e mais a polisonografia. Era uma filha única, não teve nada na infância, doenças próprias sem sequelas, a asma estava em uso de corticoide, beta-block de longa duração inalatória, nega tabagismo, consumo de drogas, sem histórias de trauma, desmaio e convulsão. O pai era índio e a mãe tratava o transtorno depressivo maior com desvenda a facina 100 miligramas ao dia. Olha a polisono dela, deixa eu passar aqui, a polisono dela é bastante interessante, apesar da gente não ter um padrão polisonográfico patognomônico de depressão, mas a gente vê muitas vezes uma certa alteração do sono REM, ou seja, uma latência para início do sono REM, vocês podem notar aí que o REM é esse tracejado vermelho, então demora muito para entrar no sono REM essa paciente, ela não faz ciclos de sono adequado, então ela não faz o sono REM, o sono não REM, REM, não REM, aquele padrão oscilante de sono, então também embaralhado, aparece o REM só lá na frente, e também você tem aí uma, só no início do sono que a gente vê a presença da fase não 3 do sono REM, que é o sono onde a gente consegue ver no traçado em eletroencefalográfico, as ondas lentas, as ondas deltas, que é onde tem o sono reparador, então ela faz um pouco a IDN3 no começo do sono, depois não faz mais, ela tem vários despertados noturnos, como vocês podem olhar, ela lá apresenta vários picos de vigília durante a noite, evidentemente levando a um sono fragmentado e uma piora do quadro depressivo, então essa paciente além da depressão ela apresenta aqui uma comorbidade importante que é insônia que deve ser abordada porque é extremamente importante já que insônia é um sinal vital psiquiátrico, não há remissão do quadro depressivo se o sono não estiver normalizado, eu falo muito, é um tema que também gosto muito, em uma revisão de 2017 mostra que 93% dos pacientes apresentam insônia comórbida e evidentemente é um risco irrecitivo se o sono não for normalizado, existe um estudo na Norueca com mais de 75 mil pessoas que mostra inclusive um risco aumentado para suicídio em pacientes com insônia grave e comórbida depressão então evidentemente a gente deve abordar a insônia como sintoma alvo aí concomitante com a terapêutica da depressão e como eu disse não tem sintomas patognomônicos de alteração do sono mas a gente vê um sono reenso organizado diminuição do estágio 3 e aumento da latência para início do sono eu gostaria de voltar aqui só para mostrar a polissono dela ela não tem tanta latência para início do sono ela estava tomando trazodona aí quando fez a polissono mas mesmo com trazodona não regulou aqui a gente pode entender mais à frente porque não estava sendo uma boa medicação e aí a gente sempre fica numa sinuca de bico quando a gente vai tratar então insônia e depressão porque tem até um termo que eu gosto de usar que é assim antidepressivo vilão ou solução eu começo o antidepressivo e geralmente o antidepressivo ele altera a arquitetura do sono porque aliás tratar insônia na depressão é assim é quando dormir não é o suficiente eu preciso tratar a arquitetura do sono então eu até participei de uma webmeet super legal a gente falando sobre isso também e eu gostaria de frisar aqui até no CAMAT a última revisão de transtornos de humor mostra lá que a indicação sempre é antidepressivo sedativo para os casos de depressão comórbida insônia até para evitar drogas Z bens de azepínicos e etc então a gente tem um perfil muito favorável com mirtazapina trazodona e agomelatina são drogas que a gente pode ver nesse gráfico que aumenta a continuidade do sono e também aumentam as ondas lentas as ondas deltas e sem alterar no sono REM seria o melhor dos mundos isso não é fácil isso aqui é prática mas o melhor dos mundos seria a gente conseguir esse perfil de polossono muito bem ela chegou para mim então já com o perfil farmacogenético um teste farmacogenético que foi pedido pelo outro colega e vamos lá de metabolização então é uma paciente que é tadinha ela tinha muita alteração de CIP de metabolização ela só metabolizava bem em 1 a 2 então é uma metabolização normal de 1 a 2 2 C19 intermediário 3 a 4 intermediário então 2 C19 que está sertralina por isso efeitos colaterais provavelmente 3 a 4 também atrasodona e talvez por isso efeitos colaterais 2 B6 intermediário e aí a coisa já começa a entrar aí numa numa seara que eu gosto muito que são esses polimorfismos específicos dos genes então a gente tem que lembrar que a gente tem 23 mil genes só uma parte deles é codificante uma grande parte são genes de silêncio eles silenciam outros genes e dentro dos genes a gente pode ter alterações simples de nucleotidos então por exemplo uma adenina trocada por timina uma guanina trocada por adenosina e por aí vai então cada gene a gente pode ter uma série de mutações específicas em cada um dessas trocas de bases nitrogenadas e aí isso damos nome de polimorfismos certo? então a gente tem aqui nas 2B6 dois polimorfismos né que é a 785G e a G516T e ela é terozigoto nesses dois polimorfismos então metabolizador intermediário o que que seria isso aqui representado provavelmente em outro teste 6 é o alelo 6 tá então esses polimorfismos são o alelo 6 então seria dois alelo 6 interessante né metabolizador intermediário é uma nova forma da gente ver aqui o laudo 2D6 é uma metabolizadora pobre ela tinha o 6 e o 9 é nulo e reduzido como o Luiz falou eu posso duplicar esse 6 eternamente que não vai sair do nulo por razões óbvias né não vai virar um metabolizador rápido 2C9 intermediário 3 a 5 normal então ela ia bem é de 3 a 5 e 1 a 2 2B6 também já coloquei aqui voltou aí né aqui tem 2B6 deixa eu passar pronto pulou e ABCB1 o ABCB1 e aí o que eu gostaria então de frisar como eu já disse aqui a questão dos polimorfismos quando eu olho o ABCB1 eu tenho pelo menos aí 3 eu diria polimorfismos muito importantes relacionados ao ABCB1 nesse teste específico e aqui a coisa começa a ficar interessante ele coloca dois polimorfismos pessoal polimorfismo poderia ter vários nomes eu inventei um polimorfismo descobri um polimorfismo perdão poderia ser polimorfismo de Haddad polimorfismo de Dicam polimorfismo da Fabrícia mas convencionoso colocar o nome de RS então RS 203 2582 é um polimorfismo que significa a troca específica de guanina por timina ou adenina o que acontece é o seguinte muitas vezes quando a gente faz a leitura em vez de aparecer guanina aparece citosina para uma questão laboratorial de qualquer modo esses dois polimorfismos do ABCB1 dessa paciente ela estava então heterozigota na 203 2582 e homozigota em 104 5,642 levando a uma resposta reduzida aí a questão é o seguinte pessoal quando a gente vai olhar e agora vou passar os estudos aqui para frente o que se refere a esses polimorfismos a gente fica na dúvida se esse polimorfismo tem relação com antidepressivo por exemplo vamos ver aqui a primeira que eu gostaria de frisar para vocês então é a RS 203 2582 vou voltar é a primeira ali que está heterozigota então AC ou AG significa a mesma coisa então a gente tem uma troca ali de guanina por timina ou adenina para ser o polimorfismo mutação isso é o primeiro paradigma qual que é o paradigma quando eu tenho uma mutação significa que isso é desfavorável porque muitas vezes eu tenho a mutação e isso pode ser uma resposta favorável no caso específico a RS 203 2582 ela se refere a paroxetina e olha só que coisa interessante aqui na nossa literatura quando a gente vê quando existe o polimorfismo então quando ela é homozigota por exemplo para timina 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 adenina ou adenina adenina que é a linha última de baixo essa paciente esses pacientes desses estudos mostraram uma diminuição maior na escala reme do contábil de paroxetina ou seja quando eu tenho polimorfismo e usando paroxetina minha resposta é favorável e aí a gente vê por exemplo eu vou voltar lá no algoritmo uma resposta reduzida interessante isso mas quando eu falo de antidepressivo especificamente na paroxetina é o contrário essa resposta seria favorável nesse caso então tomar muito cuidado por isso que é importante a gente saber qual polimorfismo a gente está sendo investigando um outro exemplo um outro estudo muito interessante que já é outra RS que é a RS 203 2583 lembra que o final da outra é 82 e a 83 é aquela que tem maior relação com antidepressivos e essa sim quando eu tenho mutação quando eu apresento esse polimorfismo esses pacientes vão ter maior dificuldade de remitir então quando a gente pega ali a tabelinha A são quando eu uso remédios substratos de glicopropteína P por exemplo estalopram paroxetina venlafaxina certo eu vejo que os que tem mutação ou seja genótipo TT eles tem mais dificuldade de remitir perto dos outros que não tem a mutação que seria a coluninha do lado enquanto que a figura B mostra que os que não são substratos ou seja não dependem da mutação a resposta é a mesma a de remissão e não remissão entre os medicamentos ou seja a 83 seria melhor polimorfismo a gente analisar ABCB1 apesar de ter nível de evidência 3 isso aqui é uma coisa interessante e vou passar aqui adiante a outra RS investigada no ABCB1 que é a RS 104-5642 tem a ver com fenobarbital mas com foi os estudos maiores com anticombustivantes ou seja o que o ABCB1 nesse caso me mostra esses dois polimorfismos que talvez teria uma relação com a paroxetina na RS a primeira 82 se fosse 83 eu poderia expandir para os outros antidepressivos e a segunda com fenobarbital é isso que esse ABCB1 me mostra agora eu tenho polimorfismo de ABCB1 será como é que estão os outros e aí a gente fica num achismo mas evidentemente que para a prática clínica a gente tem que levar em consideração isso também vamos seguir adiante a ponte dela não tinha homozigose match ou seja a RS-4680 que é a mutação de guanina 452 para a adenina está normal wild type ou seja não tem nenhuma mutação o greek também tem uma atrozigose então tem uma resposta reduzida principalmente aos remédios que vão utilizar sua via como glutamato HTR1A que é o primeiro receptor de serotonina investigou duas RS e essas RS sim tem relação com antidepressivo principalmente citalopran tem uma resposta esperada o 2C heterozigose aqui também muita relação com antipsicótico atípico eu coloquei aqui RS que é a 14-14-334 que foi a RS polimorfismo investigado e a mutação é essa que está de baixo ou seja a mudança de citosina por guanina nessa posição do gênero está em heterozigose então o HTR2C teria um risco moderado eu diria para efeitos adversos não elevados como está no painel o HTR2A é uma resposta reduzida isso aqui é a hiperexpressão do segundo receptor de serotonina que a gente sabe que está relacionado a efeitos colaterais principalmente ansiedade alteração do sono no paciente quando a gente começa por exemplo um antidepressivo esse HTR2A em super expresso pode ter esse tipo de alteração e o SR6A4 está aqui a forma curta é um alelo em homozigose em forma curta essa paciente que havia serotoninética não seria uma boa opção então vamos lá voltando eu tenho um paciente aqui só um detalhe Haddad só explica que você pôs SS de short short sim senhor e nos outros a gente colocou CC de curto curto é a mesma coisa o L é long e o longo e o S é short ou C de curto então só para não confundir então a gente tem um paciente aí que tem um polimorfismo de ABCB1 desfavorável talvez favorável para paroxetina perdão mas com uma alteração da L6A4 perfil de metabolização muito ruim ela metabolizava bem em 1 a 2 então a gente estou fazendo só um panorama aqui a gente precisava de um remédio então que conseguisse além de ser metabolizado preferencialmente 1 a 2 melhorasse o sono olha que coisa não passasse para ver serotoninética ou ABCB1 interrogação mas eu também preferiria não mexer com esse gene não é passando adiante aqui na metileno tetraidrofolato redutase só tem o mozigote na A1298C que é RE181131 ou seja aqui a gente vai ter uma redução de 30% a memória está boa 30% aqui da função da metileno não precisa suplementar e aí como que nós vamos tratar essa jovem deprimida insônia com alteração de várias cips né e mais que isso eu sou super fã da monoterapia não gosto de fazer salada e aí eu lembrei aqui de uma coisa nesse caso como eu disse a farmacogenética nos sucinta muitas vezes o uso de remédios que ficam lá no fundo da nossa gaveta mas que a gente pode se surpreender e o remédio que eu escrevi pra sempre foi a agomelatina é metabolizado em 1 a 2 preferencialmente não passa por ABCB1 tem um perfil de tolerabilidade ótimo bloqueio segundo receptor C melhorando então o drive de noradrenalina e dopamina que seria a função antidepressiva dessa molécula aqui evidentemente que a higiene do sono é fundamental nesses pacientes não é e psicoterapia também principalmente para lidar com essas questões escolares e relacionamento dessa paciente vamos lá recorrer ao nosso amigo whatsapp aqui também a paciente a mãe da paciente mandou pra mim na última sexta-feira 3 semanas com a medicação bom dia Miguel atualização sobre a nome da paciente sem efeito colateral nenhum 4 noites seguidas dormindo bem e a noite inteira bem frisado inteira humor melhor e com menos oscilações mamãe feliz sou eu pedindo aí pra voltar até indicando a outra paciente você vê que um cara quando é chique ele usa o whatsapp em inglês friday é pra treinar conclusão quais paradigmas podemos rever a farmacogenética só serve pra casos refratários então assim a gente teria essa ideia inicial mas como o Luiz disse talvez barateando o preço do remédio o do teste a gente consegue guiar e ter uma luz eu brinco a farmacogenética é o exo sistema nervoso central dá o melhor caminho então todo mundo se fosse caro mas de graça todo mundo acha uma boa a mutação nem sempre tem um desfecho favorável muitas vezes tem uma mutação que muitas vezes tem uma mutação até BCB1 não vou lembrar agora o número qual que favorece a dependência de opióide que facilita a passar dos opióides para remato cefálico e a agomelatina funciona funcionou muito bem muitas vezes fica ali escondidinha é uma molécula um pouco tímida na nossa prática diária mas o que eu sempre digo que todo remédio todo psicofármaco tem o seu lugar na nossa prática diária de consultório palavras brilhantes do nosso colega Haddad mais uma vez agradeço essa apresentação de forma muito detalhada muito rica esses detalhes que o Haddad traz em relação a quais snips de fato vão se mostrar úteis na nossa prática clínica ela só mostra uma coisa que o buraco é muito mais embaixo e que cada vez a gente sabe que menos a gente sabe e essa frase vai ficar cada vez mais atual genética não é um assunto fácil muita gente torce o nariz porque tem que rever vários conceitos a gente teve que rever esses conceitos todos muitas vezes o nosso curso durante a graduação no primeiro e segundo ano a gente passa por genética lê a célula faz isso faz aquilo e tudo isso fica no passado e todos esses dados vão sendo reavivados tem algumas aulas muito legais para quem gosta do tema de genética genética básica a Cintia Belangeiro ela deu aulas magníficas além do BIP mais uma mutação que eu acho importante de lembrar que o Haddad falou que tem mutações que trazem resposta positiva que é o GSK3 beta o GSK3 beta ele também tem uma mutação que aparenta melhor resposta ao lítio mas o nível de evidência 3 a gente não deve guiar a nossa prática do lítio pelo exame farmacogenético porque o lítio ele ainda é uma das drogas mais fantásticas que a gente tem em toda a literatura ele é um sal da família da tabela periódica 1A junto com sal de cozinha junto com potássio junto com sódio ela tem mais de 5 mecanismos escritos o GSK3 beta provavelmente é um deles e pessoas que tem uma alteração no exame farmacogenético GSK3 beta aparentemente tem uma melhor resposta ao lítio ah Luiz eu não tenho o GSK com mutação minha resposta ao lítio não vai funcionar não, não é isso porque a gente tem vários outros mecanismos e essa não é uma resposta absoluta então se o paciente tem ideação de suicídio pensa no lítio se o paciente tem um transtorno bipolar que mereça pelo CAMAT né lítio ou ácido valproic você vai pôr lítio mesmo assim agora vamos imaginar que aquele caso que você pensa na possibilidade de lítio como assim pensa em outras possibilidades e ele já tem uma alteração ali talvez seja o caso da gente repensar será que eu ponho quetiapina será que eu ponho lurasidona será que eu ponho lamotrigina ou seja outras medicações vão cumprir o papel eu gosto muito de medicações multimodais como vortioxetina que atua em vários receptores ou seja apesar de ser só receptores serotonérgicos ela atua em todos os outros neurotransmissores virtualmente tirando o GABA mais especificamente a trazodona é uma molécula também fantástica com PKA bastante diverso ou seja doses muito baixas tem uma afinidade muito alta por antagônio 5HT2A 28 receptores até 1.200mg até D2 ela pega dependendo da dose a mitriptilina uma deusa grega aqui da psiquiatria a gente só não usa mais porque engorda deixa com boca seca a disfunção sexual a arritmia cardíaca a torçada de puan mas tirando esses detalhes básicos os tricíclicos ainda tem o seu lugar quetiapina de 25 a 100mg sedativa de 100 a 300mg antidepressiva de 300 a 600mg estabilizador de humor de 400mg a 1.200mg antipsicótico uma molécula também bastante interessante e quando a gente pega esses exames com muita alteração muitas vezes essas medicações multimodais elas são uma luz para a gente porque quando ela atira para tudo quanto é lado ela às vezes acaba acertando no lugar certo enquanto o estalopran que é uma molécula fantástica muito limpinha sem interação que atua no transportador de serotonina de uma forma bastante interessante é um alvo fácil é um alvo fácil matou a 219 matou a BCB1 matou a SLC6A4 e matou o remédio remédio não o farmacêutico não gosta é o fármaco é a medicação remédio é aquilo que não tem comprovação científica necessariamente o chazinho da vovó então vamos ao grupo vamos ler aí pessoal o que a gente tem de perguntas aqui vou começar a ordem pelo pessoal que está no YouTube escrevendo aqui depois eu vou para o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 de farmacogenética ver se tem alguma coisa interessante então vou começar perguntando para os meus amigos Fabrícia e Haddad vamos lá então aqui todo mundo ansioso blá 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 aguardando blá 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 tem alguma pergunta áudio vitamina B12 professor Haddad em caso que a vitamina B12 estiver bem acima do normal eu mesmo assim suplemento? não aí não há necessidade se dosou B12 normal porque a B12 ela entra no ciclo junto ali com o metilfolato para a remetilação da homocistema é uma via separada e formação então da metionina que vai dar o grupo para o radical Sam que é o doador de metil se tiver B12 normal não agora uma coisa interessante é quando a gente vê tem alguns colegas aí que conseguem a medição da homocisteína e da B12 ter uma uma ideia de como estaria a metilena no teto do folato redutaz então por exemplo vai aqui um alô Paulo Grabovski um camarada fantástico fora da curva do sul que é um cara que estuda muito essas alterações dicas que vocês podem pensar em alteração em MTHFR VCM ali na hemácia volume corpuscular médio pacientes que tendem a estar perto do 100 não necessariamente acima do 100 você está falando em anemia megaloblástica ou pelo menos uma macrocitose da hemácia mas aquele entre 90 e 100 que seria aquele normal mais para o alto a gente provavelmente tem alguma deficiência ali em B12 ou MTHFR que é o metileno tetra do folato redutaz e normalmente quando eu tenho um eu tenho outro também então é muito importante lembrar que esses dois andam juntos então VCMs alterados ácido fólico às vezes baixo no seu nível cérebro você pode ter um ácido fólico baixo porque você converteu e você pode ter um ácido fólico alto porque você não converteu ou seja o ácido fólico às vezes não é um bom marcador também de MTHFR portanto para nós seres humanos normais que não temos essas capacidades a mais de interpretar dados indiretos o MTHFR é muito útil muito simples e barato e pode fazer isolado pode fazer pelo menos um pelo menos um que vai custar nos melhores lugares de custo-benefício 200 reais ou seja você consegue as duas variantes C677T e A1298C em média por 200 e se o paciente já teve um risco cardiovascular aumentado trombose aborto de repetição infarto AVE AVC derrame depende de quem estiver ouvindo o acidente vascular encefálico esse o plano de saúde vai cobrir então eu sempre falo eu não minto para nenhum paciente eu falo a verdade que eu estou pedindo por causa disso disso daquilo agora se o paciente já infartou já trombosou aí o plano vai cobrir eu pedindo do MTHFR certo Haddad? Sim senhor Fabrício algum assunto sobre B12 que você lembra que a gente não falou eu acho que vocês abordaram a questão mesmo da prática por que que Luiz fala sempre de pôr B12 nas formas porque eu prefiro arriscar para mais do que para menos eu posso hoje prescrever esse cara é normal de B12 está lá com 500 600 700 800 e esse camarada me vira vegano daqui a um mês ele tem uma grande chance de cair numa deficiência de B12 eu pego um obeso que vem comigo hoje daqui a um ano opera faz uma cirurgia capela tira o fator intrínseco né de liberação de absorção de B12 esse camarada vai começar a fazer deficiência pega um idoso pega um cara que está se entupindo de exomeprasol em inibidor de bomba de próton esses camaradas vão fazer deficiência de B12 e talvez não fez quando eu avaliei então se você vai continuar seguindo esse paciente tranquilo vai ser em B12 se você tem risco de perder o acompanhamento avise para o paciente dessas possibilidades e fale sempre que uma dieta saudável ela suple tudo aquilo que a gente necessita se a gente não tiver uma alteração e coisas do dia a dia do consultório que já aconteceu acredito até que eu já tenha comentado com você o paciente a gente inicia com a reposição junto com a B12 e depois passa num outro colega passa num ortomolecular que dosa tudo e lá vem uma B12 bem acima do valor de referência aí eu mantenho só o metilfolato então já aconteceu isso eu entro com a reposição dos dois e aí o paciente chega com o exame que não foi solicitado por mim aí eu paro de prescrever B12 e deixo só o metilfolato lembrando que a gente tem gente que pede muito muito exame e não sabe o que vai fazer com aquele resultado então só leva a falência os planos de saúde pedindo alguns minerais alguns sais 200 exames que depois você não tem o que fazer com aquela alteração então lembre-se que a clínica é soberana exames tem que ter a necessidade do motivo do pedido e você tem que saber o que você vai fazer com aquele resultado se não vira um desperdício uma inutilidade pessoal uma coisa que eu acho importante colocar Luiz talvez surja a pergunta aí de algum dos colegas que estão assistindo mas já que a gente está falando da questão da suplementação um assunto que a gente tem discutido bastante é do tempo do uso da suplementação perfeito tempo de uso eu e o Haddad a gente fica com essa dúvida com essa pulga atrás da orelha podemos repor metilfolato 15 miligramas para o resto da vida não sabemos ainda não sabemos muita calma nessa hora os estudos do FDA não apontam nenhum risco para o estudo de curto prazo a gente não tem nenhum estudo de anos e anos e anos usando uma dose de 15 miligramas de metilfolato qual a nossa preocupação? o câncer ele está ligado muitas vezes a metilação em excesso em alguns lugares deficiente em outras e a gente tem a DNA metiltransferase e se eu metilar a mais ou a menos isso eu vou fazer mudanças de algumas regiões de DNA isso tem a ver com câncer sim ou não? estudos contraditórios apontam melhora e apontam piora então na dúvida qual a nossa sugestão parece seguro? parece super seguro porém assim como qualquer medicação a minha sugestão é você passou da fase crítica você está diminuindo ali o seu inibidor seletivo etc você também diminuiu o metilfolato e o que eu faço para esses pacientes que agora já estão completando um, dois anos de metilfolato que não eram casos muito graves eu vou ali para a dose de um miligrama que é uma dose já que vai suprir a necessidade ou seja vai atuar no ciclo da homocisteína não vai deixar a homocisteína subir não vai ser um risco cardiovascular mas a dose de 15 miligramas a gente fica na dúvida realmente eu acho quer dizer achar no nível de evidência na pirâmide não é nada a minha opinião é um lixo em relação a isso porém eu acho que parece ser uma terapêutica bastante segura a longo prazo só que isso quem vai dizer são as evidências então eu prefiro pecar pelo excesso então eu tento diminuir teve o pior a volta ou seja a clínica é soberana eu não posso manter um paciente sintomático mas a gente não sabe por quanto tempo então a minha sugestão é um ano dois anos e depois tentar diminuir Adad? é isso aí eu acho que o mais importante é a resposta clínica agora a gente também não sabe qual dose ser dose de manutenção porque se nós temos um paciente com deficiência da metilina tetrafolato relutase esse paciente tem um risco aumentado para depressão por ter deficiência do sistema serotoninético muito provavelmente então esse paciente vai ter que repor a metilina tetrafolato relutase por um longo tempo a questão é quanto tempo e qual a dose que é o dado de prevalência que você comentou outro dia com relação a dos pacientes deprimidos quantos apresentam o polimorfismo do MTHFR então eu entro nessa questão que você acabou de falar mas provavelmente a gente vai ter assim ter esse objetivo aí paciente aí um ano dois anos de depressão melhorou a ideia é redução talvez 5 miligramas ou até doses menores microgramas aí 400 microgramas que é a dose menor mesmo de reposição para manutenção desse paciente professor Haddad a Giana te perguntou e aí perguntou se é da Noruega não sei o que ela perguntou mas é se você ia falar do estudo de sono e depressão tem vários estudos que mostram a relação como que é uma potencialização negativa dessa comorbidade insônia e depressão esse é da Noruega um estudo interessante foi de muitos anos com 75 mil pacientes que mostrou essa questão além de todos os desfechos risco maior para depressão risco aumentado para 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 suicídio ela respondeu aqui ah não não era um estudo na verdade é o seguinte a trazodona não pode levar a insônia terminal na verdade essa paciente não estava se beneficiando muito da trazodona ali porque ela é uma metabolizadora ruim de 3 a 4 né então ela tinha um benefício ali inicial que talvez ainda mexeu na latência para início de sono mas a gente não pode nem atribuir a trazodona na verdade eu queria justificar porque que trazodona que é uma excelente remédio para tratar a arquitetura do sono pelo bloqueio de 5HT2A principalmente histamínico e alfa 1 adrenético não estava tendo resultado nessa paciente provavelmente pela metabolização ruim 3 a 4 dela por isso que a trazodona não melhorou aquele padrão polisonográfico que ela estava tomando trazodona naquele momento tá mas não trazodona não leva a insônia terminal muito pelo contrário né ela favorece a continuidade do sono principalmente aí pela atividade na fase 3 do sono não rem aí aumentando as ondas lentas ou delta baita droga boa que eu dou para o meu pai e para a minha mãe falei então vamos lá só um segundo mano acabou de sair agora um estudo quentíssimo 2019 eu até tenho quem quiser diminuição de 4 pontos no minimento em pacientes portadores de alzheimer que tomavam trazodona na evolução provavelmente pelo bloqueio do sono não tem a ver com o bloqueio daquela citoquima do ranupec etc a posturalização de F3 álcool tem a ver com a melhora do sono de ondas lentas eu vou mandar aqui nos grupos já então vamos lá o professor Alexandre Leolaux famoso por ser chamado de alemão por alguns gravou uma aula do BIP esse é uma sumidade em relação a cirurgias bariátricas e alterações em pacientes que sofreram e passaram por cirurgia ele gravou uma aula inclusive que está sendo editada lá no BIP sobre essas alterações e ele traz aqui isso aqui é de qual é do acióli ou do stall? acho que é do stall do acióli não é do cordioli aqui falando que a sertralina a concentração plasmática máxima pode ser significativamente reduzida por cirurgia que envolva o bypass gástrico então lembrando da participação de cirurgias bariátricas na má resposta aos tratamentos agora acabei o 1 não adianta apostar mais no 1 vou ler o 2 o 2 vão deixar o vivo salvo após a transmissão perdi o início a Camila Camila a gente está pensando com carinho nessa possibilidade mais detalhes mais tarde só um segundo vamos para o 3 vamos ver se tem alguma coisa no 3 parece bingo falando né parece bingo farmacogenética 3 não farmacogenética 3 não qual medicamento usam para transtorno pica tá essa aqui não é da aula vamos lá farmacogenética 4 vamos ver se tem alguma coisa 4 sugestões de podcast muito bom se vai ficar salvo no youtube então vamos para o 5 você vê que as dúvidas se repetem farmacogenética tudo a ver com farmacogenética estão no ar não consigo me conectar Valdir eu estou dando um oi para você não sei se você está aí isso foi às 9h25 farmacogenética 6 vamos lá não sei se parece ter alguma coisa alguém aqui postou Sérgio falando que o vídeo não estava disponível eu acho que eles conseguiram e o Michel Haddad acabou de mandar o estudo de long term transit on use and cognition a potential therapeutic road for slow wave sleep enhancers saiu do forno muito bonito muito bom professor Haddad farmacogenética 7 estamos quase acabando vamos lá meu filho está aqui acompanhando junto com o filho da Fabrícia farmacogenética 7 ninguém farmacogenética 8 vamos ver se alguém 7 acabou de postar alguma coisa 7 olhe lá para mim 7 nada e agora eu vou voltar pela última opa 7 no caso de impossibilidade de pedir o exame metagrafer vale a pena pedir ácido fólico solado acho que vai ser um marcador infelizmente eu acho que não e aí eu acho que vale mais a pena você fazer um trial com metilfolato mesmo precisa de metagrafer para fazer metilfolato não só que aí você vai ficar na dúvida se aquele efeito é placebo se ele é por metilação de conte se ele é porque Deus quis ou seja o exame vai auxiliar mas ele não é estritamente necessário volta a frisar mas como o exame é muito parecido com o valor de um mês de reposição de metilfolato eu acabo preferindo fazer o exame para saber realmente da necessidade de continuar aquela terapêutica farmacogenética 8 e o grupo vamos lá entrar no youtube pela última vez se não apareceu ninguém excelente web meeting obrigado Sérgio Rosimeire colocações legal bastante esclarecedor muito obrigado pelo carinho de todas as os comentários eu acho que eu agradeço né primeiramente a disponibilidade dos professores a dade da professora Sinorelia que a Fabrícia estarem aqui juntos fazendo nessa noite fria de terça-feira aqui em São Paulo esse web meeting eu acho que foi bastante legal essa interação a gente pretende no futuro fazer mais alguns dentro do BIP etc e tal aconselho todas as pessoas que quiserem rever esses dados irem para o PubMed vai procurar publicação vai no FarmGKB o nosso livro de farmacogenética na psiquiatria é um livro bastante resumido dá para ler numa tacada e a história não para por aqui isso aqui é só o começo de uma ciência ainda tem muita coisa para melhorar não levem tudo a ferro e fogo não sejam adotadores cegos de um exame mas também não neguem todas as evidências em todos os momentos de tudo que aparece né então chegou uma coisa nova é minha sugestão vamos estudar vamos conversar tem um site que eu gosto muito drugs.com que vocês podem checar as drogas e a opinião dos pacientes sobre aquela droga então você pode procurar sobre Prozac sobre Lexaproz sobre Zolox eu estou citando os nomes de referências que são os nomes que vocês vão ver mais comuns lá e aí você vai ver o que os pacientes falam na verdade daqueles fármacos tirando um pouquinho a propaganda da indústria snipeedia.com snipeedia.com é a Wikipedia dos Snips lá você vai encontrar um mar de alfabeto grego que você não vai entender nada você vai ficar perdido mas ainda assim é um lugar muito interessante se um dia você tiver com insônia você pode acessar a qualquer momento o Snipedia é fantástico então você vai ver o Genicards também é muito interessante vocês vão ver um roteiro completo drogas como é que eu vejo a afinidade de droga em relação ao receptor se você jogar a droga em inglês no próprio Wikipedia você vai ver ali o PKA a afinidade da droga em relação aos receptores mais famosos então joga lá Mirtazapim Fluoxetine Estalopram vocês vão ver no Wikipedia em inglês o PKA das drogas é um jeito rápido de falar atua no receptor não atua lembrando PKA abaixo afinidade alta númerozinho baixo quer dizer que a droga gruda muito naquele lugar então é uma coisa que sempre confunde Fabrícia últimas colocações o que eu acho que é importante a gente colocar que a proposta e o título mesmo desse encontro hoje era colocar um pouco da teoria na prática e a gente teve todo o cuidado até ao eleger os casos clínicos abordando realmente o que tem de mais relevante a gente sabe do grupo a quantidade de colegas que a gente está muito feliz com o sucesso dos grupos mas a gente entende que tem colegas em diferentes níveis de conhecimento então a gente teve esse cuidado ao eleger os casos aqui né começando do básico e colocando a importância de entender o perfil da CIPES e migrando para níveis de dificuldades para que faça sentido para todos os colegas aí e eu espero que tenham aí atendido as expectativas dos colegas que participaram aí do encontro Professor Haddad encerre para a gente por favor Muito obrigado queridos amigos por essa noite brilhante aqui de estudo de farmacogenético pessoal de casa muito obrigado boa noite é por vocês que estamos aqui é por vocês que o BIP é possível que a gente consegue colocar em prática esse projeto que nada mais é do que uma grande oportunidade de levarmos e ampliarmos o nosso conhecimento de modo geral uma troca de informações sobre os temas mais atuais na psiquiatria e evidentemente o mais importante proporcionar melhores tratamentos aos nossos pacientes muito obrigado a todos boa noite muito obrigado até a próxima pessoal pessoal